Fala galera, aqui quem fala o Vagabos Manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E agora, no vídeo de hoje, eu vou estar comentando alguns assuntos e novidades bem interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale. Mas antes, eu queria falar da Stealth Controles. Se você está afim de comprar o novo controle de Playstation 5, Playstation 4 ou Xbox, eu te garanto que a melhor opção para você é um controle personalizado da Stealth. O site dele está aqui na descrição do vídeo e se você utilizar o meu cupom Vagabos, além de você ganhar um desconto na compra do seu produto, você também dá uma força aqui para o canal, beleza? Dá uma conferida lá, Manos tem alguns modelos muito lindos, eu garanto que tu vai curtir. Enfim, para começar, eu já queria falar de uma parceira do Fortnite com o aplicativo Post Party, que você pode estar conseguindo hoje mesmo aí na sua conta um envelopamento e um spray completamente de graça de uma forma muito fácil, tá? Olhem só o que fala nessa matéria aqui publicada pela Epic. Com o novo aplicativo Post Party para dispositivos móveis, você pode capturar nas suas jogadas do Fortnite no Playstation, Xbox, Nintendo Switch e PC para revê-las e compartilhar os clipes nas redes sociais. E aqui fala passo a passo como você pode gravar os clipes aí nas plataformas e se você gravar e postar apenas um clipe, você já consegue as recompensas que eu falei antes, tá? Enfim, olhem só. Número 1, baixe o aplicativo Post Party no seu dispositivo Android ou iOS. Está usando iOS, baixa o aplicativo na App Store, está usando Android na Google Play Store ou pelo aplicativo da Epic Games na Samsung Galaxy Store. Cadastre-se no Post Party usando sua conta Epic Games para começar a gravar clipes no Fortnite. Então isso aqui é um detalhe importante, né? Porque você tem que logar com sua conta da Epic, né? Para estar recebendo os itens. Inicialize o Fortnite no seu Playstation 5, Playstation 4, Xbox Series X e S, né? Xbox One, Nintendo Switch ou PC, ou seja, basicamente todas as plataformas. Segure o botão ou a tecla de captura. Aí ali embaixo, né? Fala que o botão opções em controles de Playstation, é essa tecla aí de captura, no botão menu nos controles Xbox e o botão mais em controles de Nintendo Switch e a tecla ESC, né? Para quem joga aí no teclado. Então, né? Você clica nesse botão da sua plataforma durante pelo menos 30 segundos de jogo. Observação, né? Os bate-papos de voz e texto não aparecem na gravação. Passo 4. Após a captura, o clipe aparecerá na biblioteca do seu aplicativo Post Party. O processamento, né? Pode levar até 5 minutos. Selecione o clipe, né? E faça o recorte com a duração desejada. A duração mínima é de 3 segundos, tá? E quando o clipe, né? Estiver como você quer, compartilhe nas redes sociais que quiser, né? Para exibir a eliminação que você causou ou qualquer outra conquista. Você também pode salvar o clipe no seu dispositivo móvel. Então tá aí, mano, né? Bem simples como que você faz, né? Para gravar e compartilhar. E no final, né? Fala em todo. Depois de compartilhar seu primeiro clipe do aplicativo, você receberá o envelopamento posta isso e o spray confetes do Post Party, né? Então tá aí, né? Os itens que você pode pegar de graça, como eu falei. É só você baixar o aplicativo aí no seu celular, logar com sua conta da Epic, entrar na sua plataforma, né? Gravar ali algum clipe, né? Qualquer clipe que seja, basicamente, postar em alguma rede social, né? Que você consegue aí, então, esses dois itens de graça, né? De uma forma bem simples. Então, se você não tava sabendo, eu também mando pra amigo seu pra ninguém perder essas recompensas aí exclusivas, tá? Mudando agora de assunto, mas eu quero mostrar pra vocês essa sugestão postada no Reddit, que é mais uma ideia da comunidade, que eu achei interessante, de um novo item de cura, que seria, basicamente, a mistura do Slurp com o Revitali Suco, né? Quem aí lembra do Revitali Suco? O item foi colocado no cofre, né? Já faz um bom tempo aí. Nunca mais voltou, né? Eu gosto muito, né? Infelizmente, não voltou mais. E o Slurp, todo mundo sabe, né? Ficou muito tempo também sem voltar. A galera gostava muito do item, né? Voltou essa semana. Então, partiu daí essa ideia do item, tá ligado? Como o Slurp voltou, a Epic Games poderia ter feito uma mistura dele, né? Com o Revitali Suco, que são dois itens de cura que o pessoal gosta muito, né? Estavam no cofre aí, dois, até a semana passada, basicamente. Enfim, mano, eu curti essa ideia, né? Ele comentou que o item, basicamente, quando você usasse, né? Ele ia te dar escudo e vida, né? Ao mesmo tempo ali, seria um item muito bom, né? Mas, enfim, né? Não sei se isso em algum momento vai chegar, né? Mas achei interessante a ideia. Queria mostrar aqui pra vocês, né? Comenta aí se você acha que o item aí seria da hora ou não. E olhem só, rapaziada. Outra parada bem interessante é com relação ao modo criativo. Eu tinha comentado com vocês que tava rolando uma certa polêmica aí nas últimas semanas que os mapas do criativo, né? Que apareciam na nova descobrida do jogo eram muito, tipo, clickbait, assim. Mas não bem clickbait, mas, tipo, imagens desconfortáveis, tá ligado? Colocando coisas meio nada a ver. Por exemplo, isso aí eu tinha mostrado pra vocês. Tipo, Rússia versus Ucrânia, né? Mano, quem é que vai fazer um mapa com esse tema? É, então tinha vários temas assim, com imagens bem esquisitas. O pessoal, né, tava achando isso muito estranho já faz um certo tempo. E finalmente, né, a Epic Games falou algo sobre o assunto, tá? Olhem só o que diz nesse tweet aqui, né, feito pelo Fortnite Creative News. A Epic Games removeu, né, a aba de recém-lançados da aba descobrir do jogo, né, porque não estava funcionando, vou dizer assim, da maneira que eles queriam. Eles comentaram, né, que a gente pode esperar, né, mais mudanças na aba descobrir do jogo nos meses seguintes. E eles também estão tentando melhorar a experiência dos jogadores e dos criadores. E, mano, isso aqui é uma notícia muito boa, tá ligado? Porque realmente, tava dando muito o que falar em alguns mapas sem sentido, aparecendo ali em destaque, na aba descobrir, né, mapas, como eu falei ali, com imagens esquisitas, temas bem estranhos, né, parecia meio que um clickbait ali, um submundo, tá ligado? Dentro, né, desses mapas do modo criativo. Enfim, né, a Epic Games já está de olho. Eu acho que essas mudanças, né, vão acontecer junto com o lançamento do Criativo 2.0. Que, como eu já falei, né, vai estar chegando pelo jeito o mês que vem. Então, pode ser, né, com a chegada aí desse novo modo, já mude também, né, toda a aba descobrir, já chegue, né, um novo sistema ali bem melhor e tudo mais. Enfim, né, uma notícia boa aqui que eu queria compartilhar com vocês. E, rapaziada, outro assunto que eu também quero mostrar aqui, mano, que eu achei muito louco, é um vazamento com relação ao possível veículo. E eu estou falando de Jet Ski, exatamente. Essa imagem que vocês estão vendo aí é uma concept feita por um artista da Epic Games que ele compartilhou em um dos sites aí de criações e tudo mais. E, mano, esse artista, ele já fez muitas coisas que chegaram no jogo. E ele não comentou nada, tá ligado? Geralmente, né, a galera que compartilha alguma criação do jogo fala, né, que foi descartado e tudo mais. E ele não falou que o Jet Ski foi descartado. Então, muita gente está apostando que esse veículo pode estar chegando, sim, mais pra frente. E a gente pode ver, mano, que ele tem, além de ser um Jet Ski normal, né, como todo mundo conhece, ele tem mísseis ali atrás, tá ligado? Olhem só que louco. E também tem opções de cores, né, que ele colocou ali no canto. Como vocês podem ver, é uma cor ali mais avermelhada, mais cinza, mais azulzinho ali, verde também. É uma customização, no geral, do Jet Ski que ele fez aí nessa concept. Não sei nem se todas essas versões irão estar chegando no jogo, né, ou somente de uma cor. Mas, enfim, mano, eu achei muito louco, tá ligado? A gente pode ver que tem uma parte de trás ali, né, pra algum nosso companheiro sentar. Eu não acho, né, que acabe mais de duas pessoas, né, afinal, não tem espaço pra muita gente ali. Mas esse é um veículo muito bom, né, duas pessoas ali no Jet Ski, né, podendo andar bem rápido na água, com mísseis também. Curti, mano, curti bastante essa ideia. E outra coisa que indica, né, que isso realmente pode estar chegando agora é porque as motos foram lançadas. E as motos, como já dizia, né, aquele comercial lá, os carros são como as lanchas e as motos são como os Jet Ski, tá ligado? São veículos muito parecidos. Talvez, né, porque o Game estava tentando lançar um veículo aí de duas pessoas já fazia um tempo, né, e quis lançar a moto primeiro, já que é o mais comum, né, o mais famoso ali de todos. E agora, né, já com as motos e tudo mais, que estão fazendo muito sucesso, pode ser que sim o Jet Ski chegue aí também no futuro. Eu não sei, mano, realmente não descarto essa ideia. A gente sabe que o Game sempre está inovando aí nos veículos e acho que está faltando Jet Ski, tá ligado? Já que os barcos ali já fazem um bom tempo, né, que está no jogo, a galera deu uma enjoada de veículo aquático só ter barco, basicamente. Enfim, né, Jet Ski será uma boa. Comentei também a sua opinião a respeito disso, né. Lembrando que essa aqui foi apenas uma Concept. A gente não sabe se o Jet Ski, quando lançar, né, se lançar, no caso, vai ser idêntico a isso, mas se fosse nesse caso aqui da Concept, eu já achei bem legal, mano. Manos, curti, tipo, o design, achei bonito. Achei bem prático também, né, com os mísseis. Enfim, Manos, né, pode comentar o que você achou também. Mas então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Se você gostou, Manos, deixa o likezão aí, porque não custa nada e me ajuda muito. E claro, né, mande aí pros seus amigos, pra todo mundo ficar ligado, então, nos dois itens de graça, né, exclusivos, que você pode estar pegando, pra comentar também no que acha aí da sugestão que eu mostrei, né, Jet Ski, talvez chegando no futuro. Enfim, assuntos legais aí pra serem discutidos. Então é isso, Manos. Aquele abraço, se vemos no próximo vídeo. Valeu, falou-se e eu fui!